Só tenta, mãe, meu Deus. Lady Daiane! O que foi? Precisa gritar desse jeito? Dessa vez, tu não me escapa. Ah, mãe! Não tem A nem B. Agora a gente vai conversar. É isso, meu irmão. Ah, agora dá um tempo. Não começa com bronca. Ah, se não quer ouvir bronca, trata de entrar na linha, né? Ai, meus pelos. Ai, pô, cascudo não. É, mas aprender a falar direito, viu? Respeitar os outros. Ah, isso dói, pô. É pra doer mesmo. Depois reclama quando eu não vejo te ver. Olha, enquanto você não tomar juízo, eu não vou passar a mão pela sua cabeça, polívio. Tá mais do que na hora de tomar um rumo na vida. Minha vida tá no rumo, vó? Pô, eu tenho meu negócio e minha academia. A Shaolin Street Fighter já bombou. Faz tempo, é um sucesso. Ah, é? E quando é que brilha de rua, dá camisa pra alguém. Nunca mais lhe pedi grana, pedi. Antes pedisse, né? Porque o meu dinheiro é honesto. É da pensão que seu avô me deixou. Meu Deus do céu, eu perco o sono só de pensar. Como é que você arrumou dinheiro pra abrir aquele ano? A senhora fica bolada, porque eu larguei os estudos e se deu bem na vida, sacou? Como se deu bem na vida? Olha aí, não sabe nem falar direito. Você tem que entrar pra uma escola, tirar um diploma. Ah, não. Tudo que eu tinha pra aprender na escola, eu já aprendi, dona Clementina. Agora eu tô matriculado na escola da vida real. E cada dia é uma lição diferente. Olha, não vivenha da lição de vida não, viu, Polívio? Seu moleque. Olha, eu tenho triplo da sua idade, lhe digo. Esse caminho que você tá trilhando acaba mal. Ei, tá rogando praga? É, sai fora. Meu Deus do céu. O que eu tô falando é pelo bem que te quero. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha essas roupas, olha só. Olha essa magreza, olha aí. Pele e osso. Pra mim, sou almoça e janta, aqueles sanduíches horrorosos. Não é o nome mesmo, não, hein? Podrão. Oh, meu filho. Você tem que botar a cabeça no lugar pra ser alguém na vida. É, já sou alguém, vó. E você mais ainda. E um dia a senhora vai me respeitar e vai me chamar pelo nome que eu escolhi. Eu sou Shaolin! Shaolin, vó! Tu não vai me dizer o nome dele? Nem morta. Não me tenta, moleca. O nome do meu homem é segredo meu, tá? O nome do teu... Mas esse é o jeito de uma criança falar? Tu tá parecendo uma vagabunda. Se é isso que você acha da sua filha... Daiane... Vocês já tiveram alguma coisa? Como assim alguma coisa? Não te faz de sonsa. Tu sabe perfeitamente. Se eu sei, então fala. Tu já... Tu já deitou com ele? Ah, tá perguntando por quem, hein? Já não sabe a resposta? Daiane, minha filha, tu tá me dizendo então... Eu não tô dizendo nada. Foi você que me chamou de vagabunda. Eu não quis dizer aquilo, Lady. Só que do jeito que tu tava falando, eu não pareço uma garota de 15 anos. Ah, agora você lembra que eu tenho 15 anos, né? Porque quando eu te falei que queria uma festa... Eu já te expliquei mil vezes! Acorda pra vida, Daiane! A gente não tem dinheiro pra festa! Por quê? Pagou a dívida do cigano na cadeia. Tu respeita o teu pai. Ah, por quê? Ninguém nessa casa me ensinou o que é respeito. É por acaso vocês tinham respeito pela gente quando ficavam trancados no quarto dias e dias? Até televisão vocês venderam pra comprar mais daquele troço? Minha filha, eu já te pedi desculpa, Lady. Eu já prometi na minha vida nunca mais eu tocar naquilo. Você já tinha jurado antes e fez de novo. Que basta ele chegar perto que você muda. Mas eu mudei! Agora eu tô mais forte, Daiane. Tu tem que entender. Ah, é sempre a gente que tem que entender, né? O seu pai é um bandido, Michael. Mas você tem que entender. A sua mãe é uma viciada, velho. Tu cala tua boca, garota. Tu cala tua boca. Enquanto tu viver aqui, tu vai me respeitar. Eu posso ter os meus defeitos, mas eu nunca deixei de faltar nada. Nem comida, nem escola, nem educação. E quem que tu é? Quem que tu é pra falar alguma coisa de mim? Tu não pega no livro, não vai pra escola? Fica aí se roçando, Deus fala sabe com quem. Tô procurando na rua o que eu não tive em casa, tá? Só se foi dinheiro. Só se foi dinheiro ou então esses presentinhos ridículos aí? Não foi só dinheiro que me faltou em casa, não, tá? O que te faltou, Daiane, foi umas boas chineladas pra tu crescer. Eu na tua idade já trabalhava, moleca. Não podia nem ir pra escola, não. E o que que tu tá pensando? Tu não é mais criança pra ficar... Tu não é mais criança pra ficar com esses brinquedinhos aqui, não. Tá pensando o que? Ainda não, sim, mãe. Você senta lá, menina. Olha aqui. Tu é uma sonça mesmo, Daiane. Tu não tem nada na cabeça. Para, mãe. Fica quente e me respeita. Tu não passa de uma menina boba, Daiane. A partir de agora, tu tá de castigo. E se tu sair pela janela, eu te cato na calçada. Ai, vamos lá. Tchau, tchau.